Meus amores, hoje eu vou fazer um bolinho de batata com sardinha, tá? Vocês vão precisar de 4 batatas média, 1 latinha de sardinha, 2 copos de farinha de trigo, tá? E vocês vão precisar de 2 copos de água. E vocês vão precisar de um temperinho da casa de vocês. Eu vou usar cebola, alho e salsa, tá gente? E lembrando aqui, gente, se vocês não quiserem botar água, vocês podem substituir por leite, tá? Eu vou cascar essas batatas aqui e depois vou botar pra cozinhar, tá? Minha batata já tá aqui, tá? Vou botar pra cozinhar. Quando tiver cozidinha, eu mostro pra vocês aí. Minha batata já tá cozida, tá? Vou botar minha água aqui, ó, pra ferver, tá? Vou até encher mais um pouquinho, tá gente, ó? Falei 2 copos, mas eu vou botar 3, ó. 3 copos aqui tem, tá gente? Eu vou levar o fogo lá. Eu vou botar sal, tá? Sal. Agora, gente, eu vou botar aquele temperinho, tá? Mas vocês podem botar sazon, tá? Sazon. Ou o tempero caseiro de vocês aí. Aí eu vou esperar ferver, tá? Essa água aqui. Amor, ó. Sabe aquele óleozinho da sardinha de vocês? Eu vou acrescentar aqui, ó, tá? Pra ficar aquele gostinho da sardinha, tá? Ó. E agora, gente, só esperar ferver, tá? Pra acrescentar a farinha. Gente, eu vou amassar as minhas batatas aqui, ó. Ó. Amassei minhas batatas aqui, tá? Tá amassadinha, tá? Eu vou misturar aqui, ó. A minha sardinha junto com a batata, tá? Daí, com a mão só, gente, é tão ruim. Vou comprar aqui esse tempero. Se tiver tremido, gente, me perdoe, que eu tô com uma mão só. Aí eu vou mexer aqui. E vocês vão mexendo, tá, gente? Ó. Eu vou misturar aqui tudinho, gente. E volto com vocês, que eu tô com uma mão só. Tô sem tripé. Aí eu vou mexer aqui e volto com vocês aí. Eu já misturei aqui, tá? A sardinha junto com a batata. Depois já tá fervendo. Eu vou botar a farinha aqui. Ó. Vou botar outro copo aqui, tá? E aqui, gente, vocês começam a mexer, tá? Vocês mexem, tá? Começa a mexer até dar o ponto aqui, tá? Se precisar, gente, de farinha, eu vou colocar aqui, tá, gente? Eu boto dois copos, mas se precisar, eu vou acrescentar aqui. Aí eu vou mexer aqui até pegar o ponto. Vocês botam a sardinha de vocês aí, tá? Eu vou colocar aqui, gente, aos poucos, tá? E começa a mexer aí. Eu vou botar tudo e depois volto com vocês. Aqui. Aí eu vou mexendo aqui, tá, gente? Até... Até dar o ponto aí, tá? Depois eu mostro pra vocês. Amor, eu vou botar mais um copo de farinha aqui, tá? E vou mexer, tá, gente? Não pode ficar nem mole, nem muito duro, tá? Amor, aqui vocês vão mexendo, tá? Vou mexer aqui e já volto com vocês. Vou mexendo até desgrudar da panela, tá? Pronto aqui. Eu vou esperar esfriar pra mim começar a enrolar ali. Amor, eu saquei um pouquinho. Dá a farinha um pouquinho aqui, tá, gente? Tá bem quente. Aí eu vou virar aqui, tá? Tá bem quente mesmo, tá? Vou ver se eu começo aqui fazendo junto com vocês. Fica muito quente. Eu já aconselho vocês esperar esfriar, tá? Mas eu vou fazer assim mesmo. Tá bem quente, gente. Aí quando tiver frio, eu mostro vocês aí. Agora eu já botei nessa vasilha aqui, tá? Aí vocês podem perguntar, posso botar cheiro verde? Pode, gente, também, tá? E antes de vocês começar a frio, fazer os bolinhos de vocês, vocês ver se a massa precisa de mais sal ou não, tá, gente? Pra não ficar aquele bolinho sem sal, tá, gente? Experimenta aí, tá? Ó. Tá bonzinho, tá? Tá muito bom. Agora eu vou fazer os bolinhos aqui, tá? Agora eu já vou começar a fazer as bolinhas, tá? O tamanho, gente, vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? E pode congelar, tá, gente? O melhor de tudo, vocês podem congelar, tá? Tá chegando o Natal aí, gente? É uma dica aí também pra vocês fazerem na casa de vocês aí, né? E pode também fazer esses bolinhos, gente, pra vocês venderem também, tá? Porque a ideia aqui, gente, é sempre... É... A ideia também pra vocês que tá... Que precisa de ganhar um din-din. Gente, dá pra vender muito esses bolinhos aqui, tá? Muito bom mesmo. E dá pra congelar, como eu falei pra vocês aí, né? Eu congelo, tá, gente? Fica muito bom mesmo. E o melhor de tudo também, gente, vocês podem botar o temperinho de vocês aí, sazão, tempero... Tem vários temperos maravilhosos, tá, gente? Que vocês podem acrescentar. E aqui no nosso canal também vem ensinando vocês também fazer aqueles temperinhos caseiros. Gente, eu amo temperinho caseiro. Mas como eu tô sem... Eu vou ter que fazer mais temperinho caseiro. Aí eu utilizei esse, gente. Mas esses temperinhos que eu comprei agora, de salsinha, alho... Como vocês viram aí, muito bom, gente. Muito bom mesmo. Vale a pena vocês fazerem na casa de vocês, tá? E o Natal tá chegando aí, né, gente? Natal chegando aí. Dá pra vocês inovar também, tá? Inovar. Fazendo esses bolinhos aí, tá? Quem não gosta de um bolinho, né, gente? Um bolinho, né? Muito bom mesmo. E o melhor de tudo caseiro, né? Eu vou fazer todos aqui e depois volto com vocês aí. Tudinho. Prova. Meus bolinhos já tá prontos aqui, tá, gente? Deu 69 bolinhos, tá? 69. Olha como que rende bastante, tá? Com três copos, tá, gente? De farinha de trigo, tá? Eu botei lá de dois, dois copos, gente. Mas se precisar, vocês acrescentam mais um copo. Aí eu acrescentei mais um copo, então foi três copos de farinha de trigo, gente. Agora eu já tô com óleo aqui, esquentando. Uma dica também pra vocês aí, ó. Ó, eu boto assim, ó. Tá vendo? Quando estender o fogo, quando estender o pós, é porque já tá bom pra botar uns bolinhos aqui, tá? O fogo já acendeu aqui, tá vendo? E agora eu vou botar uns bolinhos aqui. Tá bom, gente. Eu não vou botar muito, não, tá? Aí conforme estiver douradinho aqui, eu mostro pra vocês aí. Meus amores, olha como que tá ficando. Bem douradinho, tá, gente? Ó. Meus amores, chegou a grande hora de provar esses salgadinhos aqui, tá? Esses bolinhos, tá? Vou experimentar aqui junto com vocês aí. Gente, fica bem fofinho, olha. Ai, que delícia, gente, ó. Meus amores, chegou a grande hora de provar esses salgadinhos aqui, tá? Esses bolinhos, tá? Vou experimentar aqui junto com vocês aí. Gente, fica bem fofinho, olha. Ai, que delícia, gente, ó. Bolinho também fica, ó, bem fofinho, gente. Olha isso, gente. Que delícia. Gente, tá só que tá muito quente, gente. Tá bem, tá bem quente. Esse bolinho aqui, gente, ele lembra aquele bolinho de bacalhau, gente. O sabor fica maravilhoso, gente. Aquele bolinho de bacalhau, gente. Gente, muito bom. Faça na casa de vocês que vocês... E bota aqui nos comentários aqui pra me saber se vocês fez. Deixa eu ver. Hum, deixa eu pensar. Hashtag bolinho de batata com sardinha pra me saber se vocês viram o vídeo até o final. Gente, muito bom mesmo. E vale a pena vocês fazerem na casa de vocês, tá, gente? Como tá chegando o Natal aí, gente, dá pra vocês economizar e dá pra vocês ganhar um din-din também, tá, gente? E também congelar, gente. Eu congelo sempre aqui em casa, tá? E o restante eu vou botar pra congelar, tá? E é uma dica aí pra vocês aproveitar aí na casa de vocês. E o melhor de tudo, gente, rapidinho dá pra vocês prepararem, tá? E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lar de vocês. Até o próximo vídeo.